E aí rapaziada desse vídeo na área, mais um vídeo aqui começando no canal e como vocês já viram aí na tub, né, pelo vídeo Eu vou falar um pouco aí sobre o curso da Fultec que eu fiz, se vale a pena ou não vale Mas antes de mais nada aí, ó, peço pra você, se você curtir esse conteúdo, deixa o seu like Que vem ajudando bastante ao canal e a gente criar relevância aí, se inscrever no canal, ativar o sininho E também curtir os nossos apoiadores aí no Insta, que é a Único Performance e a Displatec com os links aqui na descrição do vídeo Beleza? Então, vamos lá pro vídeo que eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês Displatec Embreagens Especiais Aqui você encontra kit de embreagem para o seu projeto Embreagem HD, multidisco, de cerâmica, entre outros Link na descrição Único Performance A sua loja de peças de performance para seu carro turbo, original ou aspirado Entregas para todo o Brasil Link na descrição Então, rapaziada, mais um dia aqui E hoje eu vou falar aí sobre o curso da Fultec que eu fiz Que eu estou aqui com o meu certificado aqui Esse aqui é o do nível 1 que eu fiz Meu certificado da Fultec Que foi... que eu participei do curso de formação profissional Do nível 1, tá? Tem o nível 2 e 3 Que o nível 1 se consiste na instalação, programação e acerto de injeções e acessórios da Fultec, tá? Com carga de 32 horas Que eu fiz lá entre o dia 5 a 8 de março de 2018 Sim, foi ano passado Professor também foi o Silvano Que foi o instrutor lá da época Lá também Eu não sei se ele vai ver esse vídeo algum dia Se alguém vai falar pra ele Então, abraço aí o Silvano Cara super gente fina Então, eu me despenquei daqui do Rio Para ir lá pra Curitiba Pra fazer o curso E isso eu não fui sozinho Eu fui com mais duas pessoas Eu tenho até alguns vídeos aí no canal Mas eu fiz poucos Fiz poucos Porque eu ficava com vergonha De ficar filmando também e tal Mas eu tenho um vídeo aí Eu acho que eu vou deixar o card aqui em cima aqui Deixa eu ver É, vai aparecer Eu olhando aqui no telefone aqui Vai aparecer aqui em cima aqui A gente foi lá pra Curitiba Porque pra data que a gente poderia fazer Era o único lugar que tinha Tinha São Paulo Mas não tinha a data que a gente poderia ir Né? Pra ficar esses dias todos lá Mas Foi uma data que deu Então a gente pegou aí Passagem aérea É... Hotel Fora o curso Deve ter dado aí um papo de Vou falar por alto Uns dois contos Né? Que aí é Foi viagem, hotel, curso e alimentação Foi gasto aí mais ou menos aí Uns dois contos Pra menos, tá? Eu acho que foi menos Foi mil e setecentos, mil e oitocentos Eu não sei o certo No final eu não fiz a conta de quanto que eu gastei Eu fui pra fazer o curso Adquirir conhecimento Então como eu disse Despencamos daqui Porque acho que se eu não me engano Hoje em 2019 Teve o curso aqui no Rio de Janeiro Inclusive se eu não me engano Foi até o Silvano Eu acho que é o Silvano Que faz aí os cursos aí Gira todos os estados aí Frequentes aí Faz os cursos Então teve aqui ano passado Não é esse ano Teve aqui no Rio Mas como já foi Já foi feito Já fui lá pra Curitiba Então eu tô fazendo o vídeo aqui Porque esse cara aqui É o prepulsor Da... De eu ter feito esse curso Da Fultec De eu ter É... Adquirido É... Todo esse conhecimento Todo esse tempo Não só ele Como amigos É... Fóruns de internet Que foi várias pesquisas E por aí vai Pra mim Eu sou sedento Por conhecimento E fazer esse curso Da Fultec Mesmo que eu não trabalhe Ou trabalhe na área Ou que foi algo que Eu quis fazer Pra eu acertar o carro Foi um investimento Que eu fiz em mim E que você pode Pensar em fazer Em você também Se você é um usuário Que tem um conhecimento Entre básico Intermediário É legal você fazer o curso Porque tem muita coisa lá Que vai assim É... Vai abrir a sua mente Vai fazer você enxergar Mais longe É... Em questão de você entender O que... Tudo que funciona Porque não é só lá Não é só abordado Como funciona a injeção E como você vai acertar São abordados Todas as outras coisas Que alguns até vídeos Que eu fiz aqui no... No canal Que é sobre bico Bomba É... Sobre outras coisas também Que são abordados No curso Que também são interessantes Pra vocês saberem Que muita gente Não se liga Colocar em prática Às vezes pensa que é Só botar bicão Que vai alimentar o carro Às vezes pensa em um tipo de bomba Que é a bomba Que vai alimentar o carro Enfim São coisas que a gente Vai aprendendo com o tempo E a gente vai Botando em prática Aí pra saber O que funciona ou não Tô aqui na minha Na minha fábrica No... Praticamente no carro Que eu boto Pra testar as coisas Então eu faço uso Do que funciona E o que não funciona Principalmente eu gosto De pegar as coisas Que o pessoal fala Que não funciona E gosto de testar Pra saber a minha opinião Se funciona ou não Então eu tenho Esse... Essa ideia também Então assim Se você pensa em fazer o curso Cara Vai pra dentro Eu tinha até esquecido De citar Se você não tem muito conhecimento Fica meio complicado Pra você fazer um curso Porque lá abrange muita coisa Mas você aprende Tá? Você sai lá com... Com outro pensamento Você sai com um pensamento Muito além Só que fica bem complicado Pra quem tem básico A intermediário Fica bem melhor Pra entender tudo Que é abordado lá Então assim Pra você que quer fazer o curso Eu falo pra você Como eu Sou um cara Que fiz o curso Cara Vale muito a pena Você investir em você Então rapaziada O curso me ajudou Em muitas clareciais ideias E quem sabe aí Pegar alguns projetos Já temos alguns projetos aí Talvez em mente aí já Um ou dois carros aí Que tão querendo aí A gente tá pra fazer um projetinho aí Mas vamos ver né Com o curso em si A gente consegue ir mais longe E é isso aí rapaziada É isso que eu queria passar pra vocês Se vocês tem mais alguma dúvida Sobre isso aí ó Deixe nos comentários Beleza? Que eu tenho prazer De poder ajudar A vocês aí Em qualquer dúvida Que seja referente A esse vídeo Ou a outros vídeos Que a gente sempre Tá respondendo aí Nos comentários Sempre ativos aí Beleza? Então galera Tamo junto Valeu E aquele abraço E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri